Olá coxinhas, estamos aqui para mais um daily vlog animal radical de férias Ah, Natália, você está de férias, você já está fazendo muitas coisas legais, viajando e tal Bom, foi o que eu pensei Mas na verdade eu estou tipo Natália, o que é isso que você está vendo? Não é isso que a senhora está pensando Onde aquele macaco se escondeu? Atrás de você Estou atrás de você Onde? Atrás de você Atrás da A Ai meu Deus Eu não estou vendo Sua cabrita veia É porque minha vida é tipo aquele comercial da Globo Na horizontal Na horizontal Deitado Deitado Sempre deitado Na horizontal É por isso que eu não faço daily vlog, porque eu não tenho o que mostrar Ai, mal levantei, já estou cansada Me deixa, eu sou adolescente E bom, minha família decidiu que quer viajar no ano novo Ah, viajar para a praia? Para Paris? Gente, sou eu Natália O máximo de viagem que eu consigo é viajar para casa de parentes Vou viajar lá para Anápolis Tenho que admitir que eu odeio ir para casa de parentes Ó, desculpa, mas é um... E ai, Natália, você está bem com os estudos? Cresceu, está grande, né? Está bonita Não, é que eu estava vendo de longe Não está bonita, não Mas como minha priminha nasceu Eu vou abrir uma exceção e vou lá visitar Parentes Por que, né, gente? Bebês Quem não gosta de bebês? Eu amo babies Tenho que aproveitar para ver ela enquanto ela não sabe falar Não tem boca para reclamar, entende? Oi, bebê Você fede? Oxe, menina Então, eu só vou almoçar aqui agora, arrumar minhas malas e tibum na estrada, entendeu? Porque eu viajar de avião Mal tenho gasolina para viajar de carro ou viajar de avião, meu Deus Hoje eu acabei de acordar aqui É porque eu sou, tipo, criança, tipo, velho Que mal acordo, já tenho que dormir Eu acabei de arrumar aqui minha mala Agora eu estou arrumando a minha segunda mala Que é dos meus equipamentos Carregador de câmera Minha câmera E essas coisas O que não adianta nada é eu fazer esforço para fazer mala Porque eu sei que quando eu chegar lá eu vou ter esquecido alguma coisa muito importante Mas as coisas mais importantes para a viagem Meu fone Carregador te por onde você fica Tá, legal Que faz isso? E aí Isso É Carregador 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 Exª Carregador Tchau Cheguei aqui, gente Finalmente cheguei Minha bunda já tava dormente Não aguentava mais esse negócio Mas veja quem está aqui Menina Pamela Olá, menina Pamela Pra quem acompanha o canal Até mesmo desde cedo Sabe quem é a menina Pamela Mas se apresente, Pamela Diga seu nome para o público Você já disse meu nome várias vezes Eu não tenho certeza Saudades De quê? De quando você não sabia falar Cadê menina Helena? Helena, o baby Baby Tá vendo? Gente, é isso que eu falo Pamela só reclama Só abre a boca para reclamar Mas menina Helena não tem como ainda Porque não sabe falar Cadê menina Helena? Esse é a Helena, meu Deus Essa aqui é minha prima Helena Sem dor, sem sofrimento Sem pecado Imagina a tristeza desse ser Quando eu descobri que é minha prima Como é a sensação, Pamela De ser minha prima? Olha Às vezes eu choro Garota, saia Saia Vou ficar só eu e Helena aqui Olha só, dói Mas pelo menos Às vezes ela te leva no parquinho Beleza galera Deixa seu like aí no vídeo Se inscreva no canal Deixa o like O que não adianta nada É eu fazer esforço para fazer mala Porque eu sei que quando eu chegar lá Eu vou ter esquecido alguma coisa Muito importante E aconteceu Eu esqueci o carregador da minha câmera Portanto, portanto Descarregou Eu não gravei mais nada lá Mas não faz muita diferença Eu gravar lá ou aqui em casa É tudo a mesma coisa Eu faço a mesma coisa Lá eu deitei Dormi comigo Caguei aqui Tô dormindo, tô cagando É tudo a mesma coisa Eu fumo a mesma coisa Mas enfim Minha família me deixou sozinha em casa E o que isso quer dizer? Que eu vou cagar de porta aberta Eu vou ter gente Quando eu fico sozinha em casa Eu faço muitas loucuras Muitas coisas radicais Porque eu sou uma Eu sou uma adolescente radical Entende? Veja bem Loura do banheiro Loura do banheiro Ai não gente Não vou fazer isso não Desculpa Ai pelo amor de Deus Já tô me sentindo incomodada Ai eu escutei um barulho Desculpa Deus Ô Deus Ô Deus Ô Deus Eu tava brincando Escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia